O que é que ela matou? Você acha que agora era a hora de ventar? Ué, amor? Não. É a natureza. Tá de brincadeira. Por que não ventou ontem à noite? Por que ontem à noite e não hoje? Qual que é a diferença de ontem pra hoje? Ah, não. Mas é porque sábado à noite vai ter que limpar tudo que já tá limpo. Não tá entendendo nada. O que foi? Eu não falei que era pra você ficar no sofá? Pra você não levar sujeira lá pra dentro? Ela não quer ficar no sofá. Ela não quer. E eu quero, por favor, que você senta no sofá e dispensa muito com ela. Amor, vai fazer o quê? Você não vai lá pra dentro. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu vou passar um paninho? Ah, não. Você não vai passar pano. Oito horas da noite e não sábado, você não vai passar pano. Não vai. Já tô passando. Não vai, fia. Vou. Oxe. Não vou dormir com essa casa. Aquela casa cheia de terra, assim, não. Vou.